Boa noite, a paz do Senhor Estenda sua mão pra cá, me abençoe Eu recebo, Senhor Diga aleluia Estenda a mão, me abençoe Glória a teu nome, Jesus Glória a teu nome Me renda a tua santidade, Senhor Me renda a tua glória, Senhor Me renda o teu poder Ninguém é maior do que você, Jesus Nós estamos submetidos ao teu Senhor, Senhor Como disse aqui, como foi ministrado aqui hoje à tarde Nós concordamos com o Senhor Nós estamos submetidos ao Senhor Em nome de Jesus Aleluia Aleluia A tua fome, a tua credencial e a tua permissão para entrar A tua fome, a tua credencial e a tua permissão para entrar A necessidade de suprir Mas o investimento de Deus é no propósito Mas o investimento de Deus é no propósito Por que Deus? Porque Deus tem falado nesses dias O Cristo é no japonês O que Deus tem falado nesses dias Ele disse que está removendo uma geração, e uma nova geração, uma nova configuração, começaria a acontecer. Talvez você não saiba, mas hoje, enquanto nós estamos nessa conferência, o presidente da Coreia do Norte e da Coreia do Sul passaram o dia juntos. Os Estados Unidos e da Coreia da Coreia do Sul passaram o dia com o presidente da Coreia do Sul. O presidente da Coreia do Sul, passaram o dia sentado com o presidente da Coreia do Sul. A Aleluia! Isso é profética também. Isso que está acontecendo é um movimento profético de Jesus. Nós vamos nos adequar o que Deus está fazendo Eu vou pregar algumas vezes aqui nesses dias Eu vou começar algo hoje Nós só vamos terminar no domingo à noite Eu quero criar uma ideia Nós queremos construir uma ideia É um projeto de um governo geracional Então quando nós terminarmos hoje Na realidade vai terminar a reunião Ela não vai terminar o que nós temos que dizer nesses dias Quando eu vi o tema desta reunião Isso me deixou muito comigo Eu gosto muito de andar em ambientes proféticos Eu gosto muito de andar em ambientes proféticos As palavras viram sentenças O que você fala Na maioria das vezes Costuma virar sentença nas regiões E a revelação é O que Deus está revelando nesses dias É a próxima ação de Deus Essa palavra em português significa revelação Significa revelar a ação Então quando chega uma revelação Deus está dizendo Eu vou fazer isso agora E por que Deus dá a revelação? Porque você adequa aquilo que Ele vai fazer Revelação não é para me pregar A palavra é para me viver A palavra diz em Deuteronômio 29,29 Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor E隠されているものは主 no monode ali Porém as reveladas しかし Acaされたものは Pertece a nós e a nossos filhos para sempre Para que compramos todas as palavras desta lei A revelação não é para criar É para cumprir É para cumprir o que Deus disse E os nossos filhos não vão herdar a estratégia E os nossos filhos não vão herdar a estratégia Eles vão herdar a revelação Porque cada geração tem uma forma de trabalho Por exemplo, o meu bisavô era crente Ele tinha uma fazenda O meu avô também era crente Ele tinha uma chácara O meu pai tinha uma horta E eu tenho um abridor de lata As coisas vão se renovando E à medida que elas vão se renovando Elas vão acelerando E às vezes a gente diz de público Deus está com pressa Deus não está com pressa E Deus não está atrasado Quem estamos atrasados somos nós Nósたちが atrasado Deus não entender o que Deus está dizendo Para esses teus Deus que nós precisamos nos adequar Ao que o Senhor está dizendo E muitas vezes Nós ficamos discutindo coisas que não fazem sentido Nósたちは意味のないものを議論します Adão é voar? Será que Adão tinha um bingo? O que essas coisas vão edificar? Então nós passamos tanto tempo Procurando as coisas encobertas que pertencem ao Senhor Então nós deveríamos prestar atenção nas reveladas Que são para nós e para nossos filhos E para sempre E para sempre Para que compramos Todas as palavras desta lei Então revelação revela a próxima ação de Deus E quando você tem uma revelação Deus vai te dar sabedoria Sabedoria vai te capacitar Para funcionar na próxima revelação E quando você tem uma revelação Deus também dá autoridade A autoridade é aquilo que me habilita Para transformar O ambiente Onde Deus está funcionando E nós precisamos entender o que é autoridade Eu vou falar sobre isso nesse sentido E hoje em dia O cara éED programado? Talvez alguém diria que era Agrippa. É por isso que as mentes naturais buscam um trono. Asases, as stan Legas não têm a ver com lugares. oppositionannv dizem que ficam em Billas. Ele disse, não, eu quero ir para César. Mas Paulo, por que você está aí? Por que você está aí? Você aprendeu os pés de Gamaliel? Ele disse, não, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, nesses dias, Deus vai imprimir uma visão celestial em nós. Essa visão celestial vai nos conduzir ao lugar de autoridade. Esse é o lugar de entendimento. É o lugar de entendimento. Porque tudo que não entendemos, não desfrutamos. Nós que não entendemos, não desfrutamos. Se alguém ouvir o Evangelho do rei e não entender, o maligno rouba que a semen... Então, mais do que palavras nesses dias. Mais do que canções. Nós precisamos de um entendimento claro. O que Deus está fazendo. Eu preciso entender. Eu quero desfrutar disso. Eu quero compreender o que o Senhor está fazendo. O que Deus está fazendo. No nome de Jesus. Diga comigo, revelação. Sabedoria. Autoridade. Do que você pudesse entender de quem Uma peça de um bem forte e da graça de pessoas que estão emensas. Uma peça de pessoas que estão no coração. Ele é a peça de Deus que estão no coração do que todos os Beatles. Mas não deus. Um grande peça de Deus que estão no coração de Deus. Um grande peça de Deus que estão no coração. Ele, o que estão no coração de Cristo em que todo mundo tem. Formadão do que é um peixe de Deus. Eu vou deixar bem claro Não é sobre a sua habilidade É sobre a minha palavra Aleluia É sobre a minha palavra Não é a sua habilidade É a minha palavra Aleluia Eu não me responsabilizo Oh, aleluia Abre a sua Bíblia comigo Vamos ler Números capítulo 9 Deixa eu falar da nuvem Diga para o irmão que está dizendo Se você tem juízo é melhor você ir embora agora É melhor você sair agora Para não se comprometer com o que vai ser dito aqui Diga para ele Você não deveria ter vindo essa conferência Você nunca mais vai ser o mesmo Eu leio em português Você lê só em português? Ok Então eu vou ler Números capítulo 9 versículo 15 Dito assim No dia em que o tabernáculo foi levantado A nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho Desde a tarde A nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo Assim era de contínuo Assim era de contínuo A nuvem o cobria E de noite havia aparência de fogo Mas sempre que a nuvem se erguia Os filhos de Israel partiam E no lugar onde a nuvem parava Ali os filhos de Israel se acampavam Segundo a ordem do Senhor Os filhos de Israel partiam E segundo a ordem do Senhor Se acampavam Permaneciam Permaneciam acampados Todos os dias em que a nuvem repousava Sobre o tabernáculo Quando a nuvem se detinha por muitos dias Sobre o tabernáculo Os filhos de Israel Cumpriam a ordem do Senhor E não partiam Se acontecia de a nuvem se deter Poucos dias sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor Permaneciam Acampados E segundo a ordem do Senhor Partiam Às vezes a nuvem ficava Desde a tarde até pela manhã Pela manhã seguinte Quando a nuvem se erguia pela manhã Partiam Quer de dia Quer de noite Erguendo-se a nuvem Partiam Quando a nuvem se detinha Sobre o tabernáculo Dois dias Ou um mês Ou um ano Permanecendo sobre ele Os filhos de Israel Permaneciam acampados E não partiam Mas erguendo-se a nuvem Partiam Segundo a ordem do Senhor Se acampavam E segundo a ordem do Senhor Partiam Cumpriam a ordenança do Senhor Como este Como este ordenara Por meio de Moisés Aleluia A palavra que mais lemos aqui é Partiam Permaneciam Permaneciam Segundo a ordem Partiam Segundo a ordem Permaneciam Eles estavam atentos Ao movimento Que o Senhor fazia Eles estavam atentos A ordem do Senhor As vezes a nuvem Ficava um dia As vezes ficava um mês As vezes ficava um ano Imagina Era imprevisível Seus movimentos De repente Eles estavam começando A desmontar A montar o acampamento A nuvem se movendo Alguém dava um grito Está se movendo E eles acampavam E saiam correndo Atrás da nuvem Queridos A igreja é peregrina Mas ela não é uma andarilha Ela tem que saber Para onde ela está indo Ela tem que saber Que todos os movimentos Todos os sacrifícios Todo preço que é pago Tem um propósito E é isso que nos habilita A continuar Então não adianta A gente só se adequar Ao que está escrito na Bíblia Nós precisamos Experimentar o que está escrito Na Bíblia E a igreja que não entende A movimentação do Senhor Para esses dias Ela vai se tornar Uma igreja preconceituosa Vai se tornar Uma igreja religiosa Por não entender O que Deus está fazendo Ela vai começar A criticar O que Deus está fazendo E isso é perigoso Porque se não entendemos O que está nascendo A gente quer matar O que está nascendo E isso é uma mentalidade Faraônica Quando o faraó Não entendeu O que estava nascendo Ele mandou matar Os meninos Porque quando não entendemos O que está acontecendo É muito mais fácil Criticar do que se adequar Porque se adequar Mexe com toda a minha estrutura Emocional Familiar Financeira A nuvem partia Eles tinham que ir atrás Da nuvem E eu vou falar Uma coisa Para você Nós precisamos Admitir Nós precisamos Ser claros Quanto a isso Nós precisamos Admitir Que temos que Repensar Algumas coisas Que temos que Parar Algumas coisas Que falamos E fizemos De errado Temos que ser Maduro Para dizer Gente Perdão Olha Aquilo que eu falei Não era bem assim Mas como isso Pastor Querido Se o próprio Moisés Fez isso Se a gente Não entender A movimentação Dessa época Nós não vamos Nos adequar Abra comigo Números capítulo 13 Bota aqui Números 13 Para mim Números 13 Versículo 1 Lembra que nós Estamos construindo Uma ideia Está escrito assim E disse o Senhor A Moisés O que é que disse? Quem disse para Moisés? O Senhor Disse a Moisés Quando você Lê na Bíblia E disse o Senhor Você tem que prestar Muita atenção Porque é o Senhor Que mandou Ele disse o que? Versículo 2 Envia alguns homens Em missão De reconhecimento A terra de Canaã Terra que eu dou Os israelitas Envie um líder De cada tribo Dos seus antepassados Quando você Lê esse texto O que é que você Está pensando? Você Pensa o seguinte Deus Mandou Moisés Enviar Doze espias Na terra Ponto final É o que você Pensa Agora bota Deuteronômio Capítulo 1 Versículo 20 Aqui para mim Querido Deuteronômio Capítulo 1 Versículo 20 Então eu Lhes disse Vocês chegaram A serra Dos amorreus A qual o Senhor Nosso Deus Nos dá Veja O Senhor O seu Deus Põe diante De vocês Esta terra Entrem na terra E tomem Posse dela Conforme o Senhor Deus Dos seus antepassados Lhes disse Não tenham medo E nem desanimem Vocês todos Vieram dizer-me Mandemos alguns Homens A nossa frente Em missão De reconhecimento Da região Para que nos Indique Por qual caminho Subiremos E quais cidades Iremos A sugestão Pareceu-me Boa Por isso Escolhi Doze de vocês Um homem De cada tribo O que é que você Está vendo aqui agora? Que não foi Deus Que mandou Moisés Enviar espias Deus não mandou Ninguém Enviar espias Deus não mandou Diz assim Vai lá E dá uma olhada Na terra Deus disse Vai Toma posse Da terra A ordem Era Entra E pega Aí Moisés Diz Mas vocês Ficaram Me rodeando E vocês Ficaram Me rodeando E me dando Ideia E eu achei Que a ideia Foi boa E aí Eu enviei Espias E aí Me arrebentei Porque Em vez de Eu ouvir A Deus Eu fui Ouvir A necessidade De vocês E assim Está a igreja Do Senhor Ela faz Culto Para pessoas Não faz Culto Para Deus Ela trabalha Embaseado Na necessidade Das pessoas E não Na palavra Genuína Que Deus Diz Entra E pega O Japão O Japão É meu Aleluia Aleluia Não são dias De fazer Campanhas Para ganhar Coisas Que já São suas Por herança Não são dias São dias De tomar O que é De Deus De entrar Numa terra E pegar O que Deus Mandou Pegar Aleluia Não são dias De ouvir Muitas vozes Não são dias De muitas Estratégias São dias E está conectadas A uma revelação Celestial A visão Celestial Paulo 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 Você aprendeu Os pés Em Gamaliel Agora Paulo Você está Algemado Como é que Você me Explica Isso Aí Paulo Começa A Contar A História Mistério Rei Agri Estava Indo Eu A caminho De Damasco E de repente Um brilho Nos céus Maior Do que O brilho Do sol E era Meio dia E aí Todos nós Caímos Por terra Aquele negócio Me pegou Por terra Nunca Mas Foi o verso Não Eu não posso Ser desobediente A essa visão São dias de tabernacular Com Cristo Sim Qual é a dinâmica Do tabernáculo Monta Desmonta Parte Monta Desmonta Parte Remonta Sempre de olho Na movimentação De Deus Não 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 Mas A movimentação De Deus Ei Não Trabalho Por circunstâncias Eu trabalho Por uma palavra De Deus E se Deus Diz que o Japão É dele Então o Japão É dele Não Quem está no governo Quem está no governo Quem está no governo Nabucodonosor Governava a Babilônia Mas quem tinha autoridade Era Daniel Salaú Governava o Egito Mas quem tinha autoridade Era José Para o Atom de Jesus E se Deus Para o Atom de Jesus Não importa quem está no trono Oza Otero Otero Importa quem está ogemado Com Cristo No propósito eterno E aí Alguém está me entendendo aqui Você está me entendendo aqui? Sim So Aleluia 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 Eu vou voar aqui hoje Você está entendendo isso? Paulo Eu entendia quem ele era Precisamos entender isso Ao ponto do rei agripo olhar Você está tentando me persuadir, Paulo? Você está querendo que eu vire cristão? Ele disse Não só tu, rei Mas todo teu rei Paulo era terrível Todo lugar que Paulo entrou Todo navio que Paulo entrou Afundou Toda cidade que ele entrou Alguém expulsava ele Toda pessoa que cuidou do Paulo Se converteu A garota pretoriana Se converteu Botava alguém para cuidar de Paulo E se convertia Então alguém teve uma ideia Arranca a cabeça Dizem que nem Highlander Só morre e se arranca a cabeça Aleluia É esses homens É essas mulheres Que Deus está levantando nesses dias Sim É esses homens E essas mulheres Que o Senhor está Levantando Comissionando nesses dias Pessoas diferentes Pessoas diferentes Pessoas diferentes Quer você uso interno Quer você uso tatuagem Pratique justiça As movimentações desses dias São diferentes Deus vai impressionar você Deus vai impressionar você nos próximos dias Você vai dizer Isso não é de Deus E Deus vai dizer Meus caminhos não são como os teus caminhos Os meus caminhos são muito mais altos Respeite as diferenças Quem aqui já foi num concerto Numa sinfonia Quem já É maravilhoso Você senta e fica esperando aqui no negócio Aí você olha pro palco Aquela manteiga de instrumentos Tudo um diferente do outro Você fica pensando Como que esse trombone Vai tocar com o violino Com aquele violino tão delicado Como aquele cara do prato Ele vai atrapalhar isso Aleluia Aleluia Tem gente que as vezes Tem alguns pastores que falam comigo Pastor tem um cara na minha igreja Que me atrapalha É uma luta Eu digo pra eles As pessoas que você menos consegue transformar São as que mais transformam você Aleluia Estamos numa sinfonia O que nos une Os instrumentos são diferentes Mas o que nos une É porque estamos lendo a mesma partitura E quando lemos a mesma partitura A minha geração diz Vamos abrir as nossas bíblias A geração dele diz Vamos ligar as nossas bíblias Aleluia Não tente matar o que está nascendo Não tente parar o que Deus está fazendo A nuvem está se movendo Aleluia Nossos quadros depressivos Porque Deus não se moveu do jeito Que a gente pensava que ele ia se mover Esperamos de um jeito e veio a ser de outro Estamos que nem aquele povo No caminho de Emmaus Que Jesus entra no meio Eles não sabem o que está acontecendo Jesus está no nosso meio Por favor Leia o que está acontecendo Nesses dias Aleluia Há um remanescente O Júnior sempre fala disso Há um remanescente Eu acredito no remanescente No mês de abril do ano passado Eu estava na selva do Peru Na nossa base missionária Lá no meio da selva Nós temos um barco lá Tem uma equipe lá agora Nesse momento Que viajou para lá ontem E eu estava lá na selva E lá eu fiquei doente Começou a me dar uma distensão no ombro Meu ombro começou a paralisar minha mão Eu não conseguia pegar nada na mão Minha mão ficou dormente Uma dor terrível no ombro e na cervical E foi por causa do microfone De tanto segurar o microfone Eu estou tentando usar aquele da Madonna Mas eu não consigo E eu fiquei sete dias na selva com dores Sete dias Quando eu cheguei no Brasil Nós fomos procurar um fisioterapeuta E eu procurei o fisioterapeuta Ele me examinou Estou fazendo algumas fisioterapias E ele disse Eu vou te dar três injeções, Luiz Para a dor Você está com muita dor Eu disse Estou com muita dor Ele disse Eu vou te dar três injeções Hoje, amanhã e depois Eu disse Ok, eu já vou tomar uma agora Ele disse Sim Eu já estava tirando a camisa Para tomar a injeção Ele disse Não, é melhor você tirar a calça Eu disse Mas está aqui que está doendo Ele disse Não, mas você vai tomar a injeção aqui E aquele dia eu pude entender uma coisa Que uma parte sadia do corpo Estava tomando remédio pela parte doente Deus está sinalizando nesses dias Tem uma parte que não se corrompeu Tem uma parte que não trabalhou por dinheiro Tem uma parte que não vendeu um chão Tem uma parte que ainda chora quando sente o seu amor Tem uma parte rendida ao Senhor E essa parte está tomando remédio pela parte doente Essa parte sadia não está na internet Condenando os nossos irmãos Está pagando preço pelos nossos irmãos Essa parte não está na internet criticando a movimentação dos nossos irmãos A minha pergunta é Quem está disposto a tomar o remédio pela parte doente? Quem está disposto a parar de criticar E dizer Senhor, eis-me aqui Quem vai tomar a atitude de José de Arimateia? De investir no corpo morto de Cristo Porque enquanto o corpo está vivo É muito bom investir no corpo vivo O corpo vivo dá ofertas O corpo vivo os eventos são extraordinários O corpo vivo multiplica pão O corpo vivo faz milagres Mas o corpo morto não tem nada para oferecer Mas José de Arimateia diz Me dá o corpo, Pilatos Eu quero o corpo Dá o corpo pra mim Só investe no corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar Quem acredita que ele vai ressuscitar Ele vai investindo no corpo morto Aleluia Deus vai honrar os 26 anos Deus vai honrar os seus 10 anos de labuta Deus vai honrar Deus não fica devendo nada para ninguém Ele vai honrar as suas viagens Ele vai honrar as suas dores Os seus fusorários Assim ele vai honrar a sua labuta Sim, o Deus que eu sirvo é um Deus de honra Aleluia Sabe o que José de Arimateia fez, cara? Ele lavou o corpo Ele perfumou o corpo Ele envolveu o corpo No lençol de linho fino Linho fino fala de atos de justiça Tem homens e mulheres que estão investindo No corpo morto Estão trabalhando para que a justiça de Deus se manifeste Homens que não amam as suas próprias vidas É esse evangelho que nós precisamos Não é o evangelho dos diplomas Mas é o evangelho das cicatrizes Quando você chegar na eternidade Você não vai ver um diploma na mão dele Você vai ver uma cicatriz Diplomas sinalizam o que eu aprendi Mas cicatrizes sinalizam o que eu venci E há o vencedor Darliei que se alimente comigo da árvore da vida Está no meio do paraíso de Deus Eu não estou fazendo apologia contra os estudos Estude tudo o que você puder Tudo o que você puder Tudo o que você puder Até que ele chegue Quando ele chegue e dá aquela soprada em você Eu me lembro que há anos atrás Eu fui convidado para dar uma palestra sobre administração Numa faculdade Eu nunca administrei nada na vida Nem a minha vida Eu não tenho orgulho disso Mas eu nunca me administrei nada na vida Nem a minha vida direito eu administrei E aí o segundo ano de administração de empresas Convidou uma pessoa da cidade para dar uma palestra E eu fui Naquela noite eu não dormi Meu Deus, o que eu vou falar? Peguei o caderno e comecei a escrever E escrevi Aí foi, botei a minha roupa de crente E fui Eu e o pastor Lapa Levamos uma caixa de bíblia E aí quando nós chegamos Todo mundo no anfiteatro E aí a prof, a professora E aí a prof olhou para mim e disse Eu soube que o senhor é pastor Ah, eu sou pastor Ela disse Ah, eu não queria que o senhor falasse de religião Ah, eu disse Ah, eu disse Tá bom, Satanás Eu não vou falar Pode deixar, diabo Eu não vou falar Nada de religião Não diz Você estava chorando há 10 minutos atrás, Carlos É o Éden E aí, mas aquilo me intimidou Eu peguei meu caderno e abri Quando eu fui cumprimentar Quase saiu o pai do senhor Mas eu me contive Me disse Boa tarde E abri meu caderno Me disse Nós estamos aqui para falar de administração Administração é a arte de administrar O administrador administra O líder lidera E a gente foi ficando uma coisa chata Eu olhava assim Ninguém estava nem aí interessado E eu tirei o microfone E disse Jesus me ajuda Por favor, me ajuda Por favor Você sente quando ele chega Você sabe quando ele chega Eu senti quando ele deu aquela soprada E eu disse Eu olhei para a prof Ela estava vermelha E eu já comecei a dar do lado para o outro Queridos irmãos Amados e eleitos do senhor E eu olhei para a prof Ela estava assim E eu já falei O pastor Lapa Diz Quem é que vai ser Administrador de empresa nessa nação E eu disse O pastor Lapa Me dá um livro desse De administração Eu peguei a Bíblia e disse Leia esse manual de administração Aqui você vai aprender A mata-fome de 5 mil Com 5 pães e 2 pênis Aqui você vai aprender Há 40 anos em um deserto Sem comprar sapato Roupa e comida Aqui você vai aprender Com o maior administrador da terra E aí a galera começou a olhar para o outro Aquele negócio foi invadido Eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus A salvação Aleluia 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 Por que a gente tem que criar modas Por que a gente tem que atrelar coisas Adequar coisas que não precisam delas Onde que Jesus decide ser suficiente Por isso estude tudo que você puder Eu sou um estudante Eu já venho Compulsivo Eu leio o dia inteiro Tudo eu leio tudo Estou tentando ler o jornal nessa terra Mas eu curti Mas quando ele chega Ele organiza o que você aprendeu E dá sentido para aquilo que você leu Sem mim nada podeis fazer Então muitas frustrações que nós temos Meu Deus, eu tenho que falar da nuvem Muitas frustrações que nós temos A nuvem, cara, me lembra depois É porque Deus não se move do nosso jeito Estamos esperando promessas Quando nós já estamos vivendo uma realidade O Espírito Santo não é uma promessa Ele é uma realidade Não espere por uma coisa que você já tem Jesus chega em Betânia Em João capítulo 11 Havia quatro dias que Lázaro havia morrido Jesus chega e Marta diz para ele Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Ela joga Jesus lá no passado Aí Jesus diz Marta, teu irmão vai ressuscitar Aí ela joga Jesus no futuro Ela diz, eu sei, lá no último dia Porque é assim que nós tratamos a Bíblia Ou como um livro de promessas Ou como um livro de história Não tratamos como um livro de realidade A Bíblia é uma realidade Emmanuel é Deus conosco É Deus presente, é agora Ele não vai vir, ele já está aqui Ele virá um dia para outro objetivo Mas agora ele já está Ele virá um dia para outro objetivo Mas agora ele já está Então ele disse Marta, teu irmão vai ressuscitar Aなた do que o da é o meu irmão Ela disse, eu sei lá no último dia Ele disse, não Marta Eu sou a rei, sou a rei Não, eu estou aqui agora, Marta Você precisa entender Então são dias de ter esse entendimento Por isso que não dá para ouvir Coisas quando a nuvem não vem A nuvem precisa ver A nuvem precisa ver A nuvem precisa ver Por quê? Porque a nuvem é a aprovação de Deus A nuvem é a aprovação de Deus A Bíblia diz que quando eles terminaram o tabernáculo A nuvem chegou A nuvem não chegou antes de eles terminarem A nuvem é a aprovação de Deus A nuvem é a aprovação de Deus Por quê? Por que o povo não seguia Moisés Seguia a nuvem Quando Moisés foi recolhido A nuvem continua Até eles entrarem na terra Se a nuvem não vem O povo não tem o que seguir O povo não pode nos seguir Nós também estamos seguindo a nuvem Nós também estamos com a nuvem A nuvem é a aprovação de Deus Por que a nuvem é a aprovação de Deus Por que a nuvem é a aprovação de Deus Porque quando você anda nas medidas de Deus A nuvem vem E por que a nuvem vem Porque eles fizeram o tabernáculo Agora comigo o Exo 25 Exo 25 Põe ali na tela Para a gente ler todos Exo 25 Aleluia Disse o Senhor a Moisés Diga aos israelitas Que me tragam uma oferta Receba a de todo aquele Cujo coração compelida dá Estas são as ofertas Que deverá receber deles Ouro, prata e bronze Fios de tecido azul Roxo e vermelho Linho fino Péguas de cabra Péguas de carneiro Tingidas Vermelho Couro Madeira de acássia E aí vai azeite De iluminação especialista Para o ordão são Para o incenso Pedras e ônix Pedras e preciola Versículo 8 E farão o santuário para mim E habitarei no meio deles Façam tudo Como eu Como eu lhe mostrar Conforme o modelo Do tabernáculo E de cada O utensílio Sabe por que a nuvem veio Porque eles fizeram o tabernáculo E eles não só fizeram o tabernáculo E eles fizeram Nas medidas de Deus E eles fizeram Com os utensílios Que Deus pediu O Senhor disse Entra Entra No arraial E diga aos filhos de Israel Diga aos filhos de Israel Que me tragam uma oferta Me tragam a minha oferta Na tradução original Diz a minha oferta Tragam a minha oferta Por que o Senhor disse Que é dele Se está no meu bolso Porque é dele Esse é uma das coisas Que Deus precisa colocar Em ordem na nossa vida É esse entendimento Na hora da oferta Por que eu dou uma oferta Porque eu tenho pra dar Ninguém dá o que não tem Se eu tenho pra dar Quem deu pra quem primeiro Se tem uma das coisas Que precisa mudar na nossa cabeça É a forma de andar com Deus Nós temos que andar no crédito Não no débito Quem nasceu primeiro Adão ou Jardim Deus fez o Jardim E no sexto dia Formou o homem do pó da terra E colocou no Jardim Quando Adão abriu os olhos O Jardim já estava lá Adão não plantou um Jardim Ele plantou um Jardim No Jardim No Éden E colocou o Jardim lá E colocou Adão no Jardim Pegou isso no seu Espírito Adão quando abre os olhos Ele não plantou as árvores Quem plantou foi o Senhor Então qual foi a primeira Atitude de Adão Foi plantar ou foi colher Adão não plantou Ele colheu Adão não plantava pra colher Adão colhia pra replantar Quando Adão cai Ele perde o privilégio do Jardim Aí Deus diz pra ele Agora vai plantar Vai cultivar a terra Da qual fosse tirado Agora você vai ter que plantar Pra colher Adão Na minha presença Você não pesca É um peixe que pula Dentro da rede Na minha presença Você não planta o Jardim Você colhe o que eu faço Mas a nossa cabeça Caída Acha que tem que plantar Pra colher Quando eu tenho que colher Primeiro Pra replantar E até hoje Eu estou sentado na igreja Querendo ser salvo Quando Jesus já me Reposicionou de novo Na graça Porque quando Adão cai Adão perdeu o Jardim Deus disse Agora vai lavrar a terra Da qual fosse tirado Então essa mentalidade De plantar pra colher Querido É uma mentalidade caída Eu não planto pra colher Eu colhi E agora eu estou replantando O semeador não sai De casa pra colher Ele sai pra plantar Você não sai pra colher Você sai pra plantar A colheita corre atrás de você Todas as bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Uma das primeiras coisas Que o avivamento vai fazer É essa mudança de mentalidade Sim A mudança de mentalidade É viver no crédito Não no débito Eu vou na igreja Parece que Deus me deve alguma coisa E eu devo alguma coisa pra ele Eu fico a vida inteira Tentando pagar alguma coisa Que Deus já fez Nós ouvimos aqui hoje O apóstolo Com quem você concorda? Isso é um reposicionamento E eu vou te falar uma coisa Salvação nunca foi a ideia original de Deus Deus não disse pra Adão Adão eu vou te salvar Ele disse Salvação foi o plano Pra reposicionar o homem no governo Então não vivo na igreja Só como um salvo Só pastor É porque salvação é o começo das coisas Não o fim delas Ele me salvou pra me reposicionar Por isso que Jesus é senhor e salvador Daqueles que tem a mentalidade só de salvo Ele é só salvador Mas ele é senhor de senhores Quando eu sou o senhor reposicionado Eu sou o senhor reposicionado Então ele passa a ser meu senhor Ele é senhor de senhores Não senhor de salvos Ele é senhor de senhores De salvo ele é salvador O senhor está dizendo o que com isso Eu estou dizendo que salvação não te custa nada Mas nem não te custará tudo Você não fez nada pra ser salvo Nada E eu vou te falar uma coisa Parece uma heresia Mas não é Deus não precisa nem do seu arrependimento pra te salvar Ele não pediu pro povo no Egito Se arrependa que eu vou salvar vocês Ele disse Cria no que eu vou fazer Se com tua boca confessar e com teu coração creres Você não se arrepende pra ser salvo Por isso que você vem pra igreja Por isso que a igreja é o lugar do arrependimento Você vai sendo lavado pela água Você vai ouvindo as mensagens Aí você vai entendendo que você foi um salvo Aleluia Quando Jesus chamou você Vem cá uma pessoa Vem cá querida Vem ver seu nome Teu Quando Jesus chamou a Teu Ele disse Vinde a mim Você que está cansado E sobrecarregado E eu te aliviarei Isso não te custa nada Mas ele não disse só vinde a mim Ele disse vinde após mim Toma sua cruz e siga-me E isso vai te custar tudo Isso vai te custar tudo Chega uma hora que ele diz vinde a mim Tem uma hora que ele diz vinde após mim E tem uma hora que ele diz vinde após mim E tem uma hora que ele diz vinde após mim E precarregado a igreja toda criatura Quando ele diz vinde após mim Você vai com ele Quando ele diz vinde por todo mundo Ele vai com você Só acontece se você fizer Só acontece se você se reposiciona E quando ele diz profetiza Aí você diz Mas profetiza Senhor Ele diz fala que eu quero fazer Não é você quem faz Você fala e eu faço Eu sou a voz do que clama A voz é minha mas o clamor é dele É ele que clama dentro de mim Eu sou a voz do que clama A voz é minha mas o clamor é dele Eu estou aqui porque eu quero Eu estou aqui por causa dele E glória a Deus Amém Não precisamos entender isso Tabernacular com Cristo Tabernacular com Cristo Louvado seja Deus Isso é tabernacular Ela já foi Então vem outro aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui De cá grandão Eu gosto de grandão Assim Como é seu nome? Abner Abner Quando Deus salvou o Abner Ele diz assim Filhinhos Ele diz Filhinhos Eu Perdoei Os vossos pecados Eu Vos chamei Porque eu Te perdoei Filhinhos Eu te perdoei Só que o Abner Não quer ficar só perdoado Então o Senhor Diz Tomai Sobre Vós O meu julgo Aprendei de mim Porque sou Manso Humilde de coração Aí o Abner Vem a conferência Ele começa a rejuar Começa a buscar Deus Eu vos escrevi Porque os vossos pecados Foram perdoados Mas ele quer mais Ele não quer ficar só isso Chega um tempo na vida dele Que ele não é mais filhinho Deus olha pra ele e diz Jovem Eu te escrevo Porque já venceste uma língua E a minha palavra está em voz Houve um processo Mas o Abner Ele não quer ser só filhinho Não quer ser só jovem Porque ele foi tão tocado Ele foi tão transformado Que agora ele quer fazer alguma coisa pra Deus E aí o julgo aumenta mesmo E aí a pressão aumenta E aí você começa a andar com Deus As águas vão subindo Chega uma hora na sua vida Que ele não diz Você é meu filhinho Ele não diz Você é mais um jovem Ele diz Paz Eu vos escrevo Porque conheces aquele que é Deus do princípio Você não conhece a Deus quando é salvo Salvação é a porta de entrada Quando você é salvo Jesus é o caminho Quando você é mais um jovem na fé Ele é a verdade Mas quando você chega nesse ambiente Ele é a vida Já não é mais você que vive É ele que vive As suas decisões agora são conduzidas por ele Você já não governa mais você mesmo Então nós precisamos entender os processos Obrigado, Abner Nós precisamos entender os processos, querido Porque se nós não entendermos Nós vamos ficar a vida inteira na igreja Fazendo campanha pra ganhar coisas que já são nossas Por herança E nós não sabemos lidar com herança Porque herança não tem a ver com o que eu faço Tem a ver com quem eu sou Por isso que eu tenho dificuldade de celebrar a salvação Só ser salvo pra mim é muito pouco Eu quero mais Como não se envolver com o que ele está envolvido Como não se comprometer com isso Como ficar em casa vendo televisão Eu não consigo Eu não consigo Então ele disse Pode tirar o meu reloginho de lado A profecia do Júnior está se cumprindo Ele disse Entra no Arraial e diga aos filhos de Israel Que me deem a minha oferta E você só recebe do coração do homem Que se mover voluntariamente E Deus começou a pedir Eu quero isso Eu quero aquilo Eu quero pano dessa cor Eu quero pele de cabra Eu quero essa madeira Façam tudo como eu mostrei Não inventa Não, não inventa moda Não crie em seus próprios ministérios Não, não crie em suas próprias estratégias Sim, não é você que governa Você sabe por que a Arca de Noé não afundou? Porque ela não tinha leme Noé construiu, mas não dirigiu Você não pode dirigir as coisas que Deus mandou você fazer Aleluia É os céus que governam a terra A terra não pode curar a terra Por isso homens de detalhes nesses dias vão ser importantes Homens de detalhes nesses dias vão ser considerados homens radicais E eles vão ser considerados santarrões Porque o sistema corrompido sempre critica o que ele não pode controlar O sistema corrompido sempre ataca o que ele não pode dominar É assim que faz a religião Ela sempre destrói o que ela não pode controlar Homens de detalhes Serão homens que vão fazer a nuvem descer nesses dias no Japão Sim, sim Homens detalhistas Concisos, precisos Não são dias de clínicos gerais São dias de cirurgiões Vão cortar a veia certa Vão cortar o corte no lugar certo A flecha vai acertar no alvo, no lugar certo Aleluia Faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte Não podemos perder mais uma geração por nossas vaidades Por nossas conveniências e pelos nossos interesses Nós não vamos perder essa geração Eu declaro homens de medidas exatas no Japão Tudo que é exato é fiel Aleluia Nós precisamos desses homens Corações voluntários Homens de corações voluntários Corações voluntários não se ofendem com a ordem de Deus Corações voluntários andam na medida exata de Deus É isso que Deus está dizendo para nós nesses dias É do meu jeito Não é do seu jeito Não é da sua forma Você pensa que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer fogo na terra Eu vim trazer confusão Eu vim trazer conflitos Numa casa de cinco pessoas Diz Lucas 12, 49 ou 53 Numa casa de cinco pessoas Três vai se levantar contra dois E dois contra três Amém Você pensa que eu vim trazer paz Eu vim trazer fogo É confusão Aleluia Deixa eu te falar uma coisa Quando Deus criou a terra Ele colocou quatro elementos na terra A terra tem quatro elementos Terra, água, fogo e ar E esses quatro elementos ele colocou no homem O homem foi formado do pó da terra Deus soprou a ouvida nele pelo sopro do espírito 80% do seu organismo é água Só faltava o fogo Só faltava o fogo Aí João Batista disse Olha, eu vos batizo com água Olha, mas depois de mim Olha, ele vai vos batizar com fogo E por que eu preciso do fogo? Porque a terra só responde quem tem os quatro elementos dela Porque a terra só responde pregadores Só responde profetas Só responde apóstolos Que tem os quatro elementos Quanto a terra olha Quando a terra olha Quando a terra olha Quando a terra olha 地球 é彼らを見た時 Propheta 4玄奏 lentes 4玄奏 lentes 4玄奏 lentes 4玄奏 lentes Não vão responder a esta palavra Não答enha Por isso nós não precisamos de pessoas para pregar nesses dias Nós não precisamos de pessoas para pregar nesses dias Nós não somos pessoas para comunicar nesses dias No pessoas para transmitir a vida Deus Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Existe um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Existe um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 O voo foi cancelado, senta aí Deixa queimar, deixa queimar Havendo despressurização, máscaras caíram ao seu lado. Bom, Antônio, quando estuda, eu tô de maternidade. Queima aí, minha filha. Aleluia! Essa geração ninguém segura, meu pai. Diga pra pessoas que estão do seu lado. Diga pra pessoa que está do seu lado. Você está destinado ao fogo. Diga pra pessoa que está do seu lado. Você está destinado ao fogo. Diga, você vai queimar na eternidade inteira. Você vai queimar em toda a eternidade. Por isso você vai governar com Cristo. Porque a terra vai ter que responder ao fogo. Aleluia! Você vai queimar, você está destinado, não há saída pra você. A minha única pergunta é por quê? Por que você não está queimando ainda? Por que você ainda não está queimando? Por que você não está queimando? Aleluia! Ah, pastor, mas eu quero ir pro céu. Ah, tenho que ir pro céu,先生. Pra facilitar, a Bíblia diz que ele já colocou a eternidade no coração do homem. O problema é que você está focado aqui fora, quando você deveria estar focado aqui dentro. Você está focado aqui dentro. Pastor, e quando esse fogo vim, como é que eu sei que ele veio? Porque de noite a nuvem virava fogo. Quanto mais trevas, mais fogo. Aleluia! Por isso que governos estão caindo e governos estão sendo erguidos. Sim, porque no tempo de fartura, faraó consegue governar, mas no tempo de necessidade, não. No tempo de necessidade, só homens de revelação e mulheres de revelação conseguem governar. Ah, por isso que no tempo de fome, de necessidade, não é qualquer pregação. Não é alguém que não baixa a nuvem. Não adianta, essa nuvem não vem, não adianta. As pessoas não querem ouvir só sobre Jesus. Elas querem ver Jesus. Elas querem ouvir o que Jesus falava. Elas querem ver alguém fazendo o que Jesus fazia. Não adianta você dizer, tem um anjo aqui, você tem que mostrar o anjo. As pessoas estão querendo ver. Porque o meu Jesus, os discípulos de Jesus diziam, vem e vê. Quando alguém diz, pastor, eu quero caminhar com vocês. Eu digo, vem e vê. Vê se você suportar a gente. Vamos estar juntos. Sim. Quem está indo para o mesmo lugar, se encontra no caminho. Nós precisamos entender. Pastor, quando é que eu sei que esse fogo vem? Ah, você sabe. Quando ele vier, você não amará mais a sua vida. Acabou a sua vida. Acabou. Você vai viver dias de angústia. Por que, pastor? Porque ele achou alguém para compartilhar o coração dele. Você vai se transformar de um pedinte ao intercessor. E você vai deixar de ser um cristão evangélico para ser um filho de Deus. Você vai adorá-lo sem limites. Você vai desejar contemplá-lo ininterruptamente. Você vai o dia inteiro e todo dia. Você terá um zelo aguçado pela sua presença. Você não vai ter mais motivo de viver. Você vai procurar. Procurá-lo. Você não vai ter medo de morrer. Você vai se tornar um promovedor de santidade. Você vai se tornar um promovedor de santidade. Ninguém mais suporta você. As suas conversas é só sobre ele. Todo mundo que senta ao seu redor. É um perigo. As pessoas que estão do seu lado no avião são perigosas. Você se torna um compulsivo. Depois que você descobre que a fonte é inesgotável, você se torna insaciável. Você vai passar mais tempo com ele do que com as pessoas. Você vai querer gastar tudo o que tem. Sabe aquele filme? Quem já viu aquele filme A Lista de Schindler? Você vai ser um Schindler, cara. Você vai ficar procurando coisas em você para se desfazer delas. Por causa de mais uma vida. Por causa de mais uma nação. Aleluia. As coisas vão perder valor para você. Você vai olhar e as pessoas dizerem, olha isso aqui. Isso aqui tem muito valor. E para você vai ser algo comum. E não é porque você é soberbo ou orgulhoso. É porque você achou o campo que tem valor. Então você vai querer vender tudo o que você tem e adquirir aquele campo. Você achou o lugar de descanso. Você vai estar cansado. Sua mente cansada. Quantas noites você vai querer dormir e não vai conseguir. Você vai querer comer e não vai dar conta de comer. Ah, o seu hobby vai ser estar com ele. Ah, a sua alegria vai ser estar com ele. Ah, aleluia. As pessoas vão achar que você não é mais daqui. Amor, a nossa... Vão achar que você está chipado. Eu não estou tentando impressioná-lo. Eu estou tentando acordá-lo. Você não vai responder só os chamados do púlpito. Você não vai responder só quando alguém pôr a mão na sua cabeça. Só uma música no carro é muito pouco. Você vai se dedicar de forma consistente a esse ambiente. Sim. Você vai ter uma paixão exclusiva e fervorosa por ele. Ah, aleluia. Você vai andar nas medidas do Senhor. Para a gente terminar. Abra comigo o Apocalipse capítulo 11. Aleluia. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é muito mais doce de tudo que eu já provei. Teu amor é muito mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer o teu coração. O teu coração. Aleluia. Apocalipse capítulo 11. Põe aqui para mim Apocalipse capítulo 11, querido. Depois disto deram-me uma vara de medir e me disseram que fosse medir o templo de Deus, incluindo-se o pátio interior, onde fica o altar e contar-se o número de adoradores. Mas não meça o pátio externo, disseram-me, porque ele foi entregue às nações. Até aí está bom. A minha tradução diz, foi me dado uma cana de medir e foi medido médio o templo, médio o altar e médios que adoram no altar. Mas lá fora, não. Deixa lá para os gentios. As medidas de Deus são para os filhos de Deus. As exigências de Deus são para os filhos de Deus. Não são para quem não serve ao Senhor. Não use a Bíblia. Não use a Bíblia para os outros. As medidas de Deus são para nós. As exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais exigência de Deus, mais exigência de Deus vai ser para os filhos de Deus. Sim. Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é o Confécio. Ele diz, e vocês o que dizem? Pedro pulou e disse, eu sei. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus disse, Pedro, isso é uma revelação. Não foi carne nem sangue que te levou. Foi meu Pai que está no céu. E eu também te digo, tu és Pedro. E sob esta pedra de ficar em minha igreja. E te darei uma chave. E o que tu ligares na terra terá sido ligado. Quando Pedro diz, tu és o Cristo. E ele disse, tu és Pedro. Porque revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. E a identidade gera autoridade. Porque ele disse, tu és o Cristo. E ele disse, tu és Pedro. E eu te dou uma chave. E ele não vai dar a chave. Para quem não tem identidade. E ele não vai dar a identidade para quem não tem uma revelação. A identidade é descoberta na revelação de quem ele é. Por isso o processo é importante. Por isso que quando os três foram dormir. Jesus levou três discípulos para o jardim. Pedro, Tiago e João. Os três dormiram. Mas Jesus não brigou com os três. Jesus falou só com Pedro. Ele disse, Pedro. Nem uma hora tu pudeste vigiar comigo. Ei. Tinha mais pessoas dormindo. Mas eles não tinham ganho a chave. Não se compare. As exigências de Deus para você não é para todos. Ah, mas ele lá faz o ministério assim. Quanto mais revelação. Mais renúncia. Porque a autoridade é fruto de renúncia. Não de conquista. Autoridade é fruto de renúncia. Me diz quantas coisas você está disposto a renunciar. Que eu te direi até onde você vai com Deus. As exigências de Deus são para os íntimos. Homens de medidas exatas. Amanhã nós vamos continuar sobre isso. Os homens com as medidas exatas. É os homens que vão trazer os filhos para o lugar de ordem. Os pais desta geração têm medidas exatas. Os pais desta geração têm medidas. Fique de pé comigo. Não queira medir lá fora no atro. As medidas são para nós. As medidas são para os filhos. Quem morre sempre é o filho. A cruz é para os filhos. A cruz não é para os evangélicos cristãos. Por isso nós precisamos ter uma conduta de filho. Precisamos viver uma conduta de filho. Filho é herdeiro. Eu tenho um filho de 11 anos. Alguns anos atrás. Nós ganhamos uma caminhonete de oferta de alguns irmãos da igreja. Na realidade eu nunca comprei um carro para mim. Eu já ganhei 43 carros. Eu estou no quadragésimo quarto carro que eu ganhei. Eu ano menos tempo e depois mandei eu dar para alguém. Eu já fiquei dois meses sem carro. Já fiquei duas horas sem carro. Já fiquei dois dias. Porque quando a nuvem move. Às vezes ela para um dia. Às vezes um mês. Eu estou seguindo a nuvem. Não é o carro que me leva onde eu preciso ir. É a nuvem. E nós ganhamos aquele carro de oferta. E eu fui levar o Samuel para dar uma volta. E o Samuel era menor. Isso foi em 2012, 2013. E ele disse. Pai, que carro massa. Eu disse. Viu que carro bonito. É seu também. Ele disse. Quando eu crescer, dar esse carro para mim. Eu disse. Já é seu filho. Já é seu. Eu fico me olhando. Eu disse. Porque você é herdeiro dele. Ele disse. Ah, mas eu não posso dirigir. Eu disse. Não, porque Deus não dá herança para a criança. Galatas 4 diz. Que se o herdeiro for um menino. De nada ele difere de um escravo. Por isso ele não precisa crescer. Por isso ele é filhinho. Por isso ele é jovem. Por isso ele é pai. Por isso ele tem que seguir a nuvem. A nuvem vai levar você num lugar nele. A nuvem vai levar você num lugar. Essa noite eu quero terminar orando com você. Se Deus falou com você. Durante todo esse dia. Falou muito. Nossa mente ela precisa ir para casa ler do novo que escrevemos. Se eu fosse você depois eu assistiria tudo de novo. Mas hoje você precisa sair daqui com esse ambiente. Eu não vou parar. Eu vou seguir a nuvem. Se parar um dia eu vou parar um dia. Não importa o que eu tenho que deixar para trás. Eu preciso avançar. Deus falou com você. Você está com essa ideia no seu coração. Já. De tomar uma atitude drástica. Em favor do propósito eterno. Procure um lugar nesse altar. Se não venha buscar nada. Venha soltar tudo. O que está impedindo você de seguir a nuvem. O que impede você de seguir a nuvem. Mas eu não queria que você ficasse em pé não. Eu queria que você se prostrasse ao Senhor. E você dissesse eu quero esse lugar. Eu quero andar nesse lugar, nessa nuvem. Sim pastor. Eu entendi. Eu quero seguir a nuvem. E mesmo que venham as noites. As noites ela vira fogo. E eu vou seguir a nuvem. Sim senhor. 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 Eu seguirei. Para a nuvem. De glória. Eu seguirei. Eu seguirei. A nuvem. De glória. Eu seguirei. Tua nuvem. Tua nuvem. Selada a pé no teu favor. Uma geração selada senhor. Nós declaramos isso. Ninguém vai recuar. Não vamos retroceder ao Egito. A nuvem não me leva para trás. Sempre me leva para frente. O cunho é isso. O cunho é isso. O cunho é o cunho tem que levar. A nuvem não me leva para trás. O cunho é o cunho é o cunho de fora. E o cunho é o cunho é o cunho é o cunho. A nuvem não me leva para trás. Que todo o Japão veja a nuvem de glória Sobre a igreja japonesa Sobre a igreja que está no Japão Nós declaramos a nuvem de glória sobre a sua casa Declaramos a nuvem de glória sobre a sua família Sobre a sua vida Nós seguiremos a nuvem, Senhor Seguiremos a nuvem Nós seguiremos o teu favor Seguiremos o teu calor Seguiremos, Senhor Deus, a tua misericórdia Sim, Senhor Senhor, nós declaramos Um alinhamento geracional Um sincronismo entre mente e espírito nesses dias Oh, Senhor, nós declaramos isso Eu oro para que isso aconteça aqui, Senhor Que as crianças do Japão profetizem Que os jovens do Japão avancem Que os anciões do Japão tenham sonhos E os jovens tenham visões Que o Espírito seja derramado sobre toda a carne, Senhor Nós declaramos isso para a tua glória Em nome de Jesus Amém Amém Aplauda o Senhor bem forte, querido Aleluia Aleluia Tua nuvem de glória